Hoje é sexta-feira, dia de quarentena Pega as peças, bebê, brota na boca que vai ter Artigo 171, as piranha tem patrocínio Saca dos malotes, nós te come e deixa forte Saca dos malotes, nós te come e deixa forte Senta com a tcheca, vai, esfrega a tcheca nos quebrados Senta com a tcheca, vai, esfrega a tcheca nos quebrados Sete e um formado, bondidos estelionatários Sete e um formado, bondidos estelionatários Senta nos meninos, pois senta com os bandidos Senta com os meninos, pois senta com os bandidos Sete e um formado, bondidos estelionatários Sete e um formado, bondidos estelionatários Vai, bambi, até as suas merdas Gêmeos da puta Hoje é sexta-feira, dia de quarentena Pega as peças, bebê, brota na boca que vai ter Artigo 171, as piranha tem patrocínio Artigo 171, as piranha tem patrocínio Saca dos malotes, nós te come e deixa forte Saca dos malotes, nós te come e deixa forte Senta com a tcheca, vai, esfrega a tcheca nos quebrados Senta com a tcheca, vai, esfrega a tcheca nos quebrados Sete e um formado, bondidos estelionatários Sete e um formado, bondidos estelionatários Senta nos meninos, pois senta com os bandidos Centafus menino, oi centafus bandido Sete e um formado, bondidos estelionatários Sete e um formado, bondidos estelionatários Vai bambiar até as suas pernas Gêmeos da puta Gêmeos da puta